Olá pessoal, eu estou aqui para te dar três dicas, três dicas para jovens. Você que agora está novo em uma igreja, você começou na igreja recentemente, seja que você trocou de denominação ou que você foi para a igreja frequentemente, eu quero te dar três dicas. Bom, primeiro, nunca compare a sua vida espiritual. A gente tem muito aquilo, né, acaba acontecendo e ultimamente a questão de comparação tem sido muito grande, um modo geral, nas nossas vidas. E dentro da igreja é da seguinte forma, você se compara porque você não acha que você é tão crente quanto o outro jovenzinho. Mas o outro jovenzinho é humano também, então ele, perfeito, ele não é, pode ter certeza disso. E você acaba se comparando do tipo, ah não, Senhor, o Senhor tem que usar o outro mesmo, ele é muito mais crente que eu, ou ah, Senhor, ele é muito mais talentoso que eu, canta muito melhor que eu, tem uma voz muito mais linda que eu, ah, eu não sou nada, eu, sabe, você vai se comparando. E não, Jesus chamou, é você sim, é você que ele quer te ousar, é você que ele vai capacitar. Tá bom? Então não se compare com os outros jovens. Segundo, dê tempo ao tempo. O que que acontece? Às vezes quando a gente chega dentro de uma igreja, a gente quer fazer amizade muito rápido. E sim, nós da igreja, precisamos ser simpáticos, né, ter aquele acolhimento, mas o amizade que eu falo, o amizade mais assim, mais profundo. Entenda uma coisa, a sua relação com os jovens, elas não serão a mesma coisa do que os outros jovens que estão lá há cinco anos. Porque assim, entenda uma coisa, você chegou agora nessa igreja, eles têm outra história, outras histórias de tempos anteriores, você não sabe há quanto tempo aqueles jovens ali estão juntos. Então assim, não tem como você chegar naquela igreja e ter a mesma intimidade com todos, a mesma amizade com todos, que eles têm entre eles. Entende? Por quê? Porque eles estão juntos há muito mais tempo. Então assim, dê tempo ao tempo. Por quê? Vão te receber muito bem, pode ter certeza disso, vão ser simpáticos, vão... Só que todo começo de amizade, não tem como você chegar já assim, sendo amigona ou amigão de todo mundo. Porque se você for com esse pensamento, ou cobrar isso de você, você não vai aguentar a pressão. Porque é isso em todo lugar que você for. Até se você chegar num serviço. Não tem como você chegar num trabalho, né, querendo ter uma intimidade com todo mundo, que ainda não existe. É passo por passo. E às vezes na igreja a gente esquece desse passo a passo e a gente acha que já chega assim, sendo amigão e legal de todo mundo. Não. As pessoas que estão lá, elas ainda não te conhecem. Elas também não têm intimidade contigo. Então, a forma delas chegarem em você, delas conversarem com você, pode ser sim diferente do que a forma como eles agem entre o grupo. Mas não é porque estão desfazendo de você, porque tem alguma coisa contra você e blá, blá, blá. Não. Nada disso. É só porque a intimidade que tem entre eles, às vezes é de anos. É de tempos que se conhece. Com você ainda não. Então, assim como eles construíram uma história entre eles, eles precisam construir com você. Então, dê tempo ao tempo pra você se sentir à vontade no meio deles, pra você se sentir família. Se você chegou em uma igreja e tá falando ai, Maria Eduarda, ainda parece que não tá desenrolando. Calma. Dê tempo ao tempo que vai dar certo. Tá bom? Terceira e última dica. Respeite os seus líderes. Essa, né, gente? Não precisa nem falar. Independente de quem seja o seu líder, seja homem, seja mulher, às vezes pode acontecer de ser até mais novo ou mais nova que você em questão de idade. Não importa. Você precisa respeitar os seus líderes. Lembre-se, nem sempre o seu líder, ele vai pensar da mesma forma que você. Nem sempre o seu líder vai agir da mesma forma que você agiria em uma determinada situação. Mas, mesmo assim, você tem que respeitar. Tá bom? Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Bye, bye!